Fala players! Trazendo hoje Drift Macius Pro. Deixa aquele like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Vamos fazer hoje aqui as corridas do dia 9, talvez do 10 também. Fizemos aqui a missa 1 já, vamos lá para a clássica Brooklyn à noite. Agora que eu vou testar de verdade esse carro aqui da classe C, vou fazer uns upgrades aqui também. Porque as outras missões que eu fiz com ele não eram bem de correr né. Vamos lá então. Da hora esse carro, mas eu não me acostumei muito com ele não. Vou fazer 4.000 de Drift. Ele corre bem mais que o outro, isso é um fato. Ele pega a velocidade mais rápido também, só que eu acho que o outro era melhor para dar as viradas. Vou fazer 4.000 pontos aí, não vou me esquecer. Não mostrou ali ponto de beirada, mas deu ponto. Quase 4.000 já. Agora apareceu. Acho que estava bugado no começo. Quase 14.000 pontos. Beleza, foi bem fácil até. Eu achei que eu não ia me adaptar muito bem com esse carro. Mas foi de boinha. Vamos aqui agora para o começo. Vamos para a fase 3. Turine Clássica Leste. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que vou fazer essa de capturar a bandeira primeiro. Já que eu não gosto dela, vamos eliminar ela logo. Aí depois a gente volta ali para a terceira e faz a de correr. Se bem que essa aqui também é de correr, se for ver, né? Até mais que a outra. Capture 10 bandeiras. Mais uma aqui. Vou concentrar aqui para tentar fazer a tempo aí a corrida. Ah, acho que eu perdi a canadinha, velho. Tem que voltar. Que droga, hein? Acho que eu ferrei tudo, filho. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ah, velho. Não sei se eu vou continuar com esse carro, não, hein. Vamos lá, vamos tentar de novo. Calma aí. Para drifts aqui é melhor. Vou dar mais uma chance para esse carro, velho. Primeira vez que eu estou tendo problemas aí no game. O que aconteceu aqui? Dá mais uma chance para ele. Capture 10 bandeiras. O dragskar aqui foi caro, hein. Acho que foi 300 e poucos mil. Não lembro direito. 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 É ruimzinho demais. Ele é ruimzinho demais. Tá. Pegamos 10 bandeiras. Não aprova esse carro para esse tipo de missão não. Vamos lá então para a última corrida desse modo aqui, tenho que fazer drift ali na missão extra por quase 30 segundos, vamos tentar fazer nessa corrida aqui. Só vou usar esse carro porque eu paguei caro nele, demorou um pouco para juntar. 10 mil de drift na missão. Pelo menos para esses carros aqui é bom. Muito fácil perder o controle dele. Depois vou fazer uma corrida com outro carro que eu estava usando antes, só para mostrar a diferença aqui. Vamos concentrar o keyback. Será que estou pegando o jeito do carro? Tenho que dirigir de um jeito bem diferente com esse carro rápido aqui. A gente está pegando o jeito. Está bem chegando. Boa. Completamos tudo pelo jeito desse dia. Carta de Neon. Eu acho que vou começar aqui o dia 10. Vamos lá. 3 corridas. 3 corridas. Japão. Tóquio. Dia. Número de voltas. Uma. Olha o carro que eu usava antes. Era esse aqui. Só que eu acho que não vai dar para fazer essas pistas novas com ele, esse que é o problema. Então vamos com esse aí que a gente comprou mesmo. Pagamos bem caro. Drift Max Pro. O que eu tenho que fazer aqui? 10 bandeiras de eslalão. Vou tentar fazer de boinha. Concentrar aqui. Vou pegar aqui agora. Eu passei dentro de uma bandeira ali e não contou. Vamos lá, passe por 10, bandeira de Slalom, vamos continuar aqui, concentração máxima, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já estamos no jogo. Beleza. Dessa vez o jogo não mentiu. Carta de Spoiler. Vamos para a segunda corrida aí. Essa foi em Tóquio, Japão. A próxima é em uma clássica. Essa aqui é dentro do estacionamento. Vamos ver se vai dar para fazer com esse carro aqui. Se eu ver que não vai, dá uma volta para o outro mesmo. Pelo menos dessa missão. Não vai ser lá dentro? Eu tenho que me concentrar bastante aqui com esse carro. Tá indo bem o carrinho, como eu disse, ele é bom para Drift, eu não vi qual que era a missão galera, trolei né, não vi se era beirada, não vi se era... sei lá... 10 mil pontos, acho que era isso... Vou estrola na linha de chegada agora... Legal, vamos para a terceira missão... Tá dando pouca grana essas missões aí... Vamos aí para a terceira corrida... 13 mil aqui do além... Capture a bandeira... Não gosto muito desse tipo de missão não... Capture 10 bandeiras... O problema desse carro aqui é na... Na hora de você virar ele... Vamos lá... Apesar de tudo estar indo bem... Boa... Recuperamos ali, já estava perdendo o controle do carro... Espero que os próximos carros não sejam assim... Opa... Boa... Acho que é isso... Completamos tudo aí... Deixa eu só dar uma olhada no negócio nos carros... Porque surgiu uma dúvida... Deixa eu ver aqui... Tá... Carro... Drift de beirada por segundo... Drift por segundo... Multiplicator máximo... Eu acho que não... Ah... É isso... A condução... Esse carro aqui... Tá... Vamos ver o que ele... Olha... Esse aqui... A condução dele parece que é melhor... Deixa eu fazer uma marcação aqui... Só para eu ter noção... É... A condução desse carro aqui é pior... É isso que eu deveria ter ficado atento... Mas então... É isso aí... Players... Esse foi mais um episódio de Drift Max Pro... Valeu... Falou... E... Até mais...